O governo declarou que não emitiu nenhum despacho para obrigar os cidadãos a receber vacina. O Ministério da Administração Estatal disse não ter emitido nenhum despacho às autoridades locais para obrigar a população, inclusive idosos, para receberem vacina contra a Covid-19. O chefe do Socorro de Colmeira confirmou que a sua parte promove apenas ações de sensibilização sobre a importância da inoculação junto de habitantes. O Ministério adentrou ainda que os líderes comunitários assumem o seu papel de fazer chegar informações sobre vacinação aos residentes para que estes sejam devidamente informados. O Timor-Leste implementa neste momento vacina de AstraZeneca e a cinesa Sinophag. Até este momento, 27% da população timorense foi já inoculada com primeira dose. Eu sou o Guterres Agustinio Nenou e Arte Tali.